Quando eu soube que a Diablo Coure, roteirista de Garoto Fernal, estava envolvida em Lisa Frankstein, que é o filme que a gente vai falar hoje, eu fiquei muito empolgado, porque eu adoro Garoto Fernal. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre ele. Até me fala nos comentários se vocês gostariam desse vídeo. Mas acabou que eu fiquei ainda mais empolgado quando ela falou em algumas entrevistas que os dois filmes se passam no mesmo universo, mas isso nunca é meio que colocado no filme. Eu, pelo menos, não vi referência alguma, porém, se ela disse, tá dito. E, assim, eu fui assistir Lisa Frankstein com uma expectativa lá em cima. Mesmo com as notas baixas, né, no Rotten, eu falei, não, vou assistir de coração aberto. Até porque Garoto Fernal também teve nota baixa, eu amo. Mas Lisa Frankstein foi o banho de água fria, ali, tinha tudo pra ser uma diversão gostosa de fim de noite, pra gente dar plates pretenciosamente, pra ser aquele filme atemporal. Mas acaba que ele é só um terror que tenta ser cômico e, no final das contas, só se torna esquecível. Isso é muito triste. Entretanto, ele também tem seus acertos. Então, entre erros e acertos, vamos falar sobre esse filme hoje. Sem spoilers no começo, com spoilers da metade pro final. Quero debater um pouquinho sobre o filme. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Não esquece de me contar lá embaixo se pretende assistir ou se já assistiu a sua opinião. E vamos pro vídeo. Essa comédia de terror se passa nos anos 80. E conhecemos a Lisa, uma jovem que perdeu a sua mãe muito cedo. No caso, a mãe dela foi assassinada por um psicopata mascarado. E ela viu e sobreviveu pra contar a história. E ela foi morar com o pai, abobalhado. E com a madrasta narcisista, que é perfeitamente interpretada pela Carla Gugui, né? Eu amo essa atriz. E ela também tem uma mermã líder de torcida que é a Tefi, que é boazinha. Mas ela pegou o egocentrismo e o narcisismo da mãe. E converteu isso e acabou se tornando uma falciane, sabe? Então ela é boazinha de um lado, mas é um pouco falsa de outro. É complicado. Mas voltando a falar da Lisa, ela tá numa nova cidade, numa nova escola. Ela não tem amigos. E a única companhia dela é uma lápide num cemitério. Sim, ela gosta de ficar na companhia dos mortos. Então ela é meio solitária no quesito de pessoas. Tanto que ela enaltece a lápide de um pianista vitoriano, vivido pelo Cole Spross aqui no filme, cuja morte é divertidamente contada em preto e branco nos créditos iniciais. Isso foi uma sacada muito inteligente do filme, eu pelo menos curti. E isso também até dá uma explicação indireta pra alguns acontecimentos posteriores na história. E no certo dia, esse tal pianista, que é a criatura aqui no filme, ganha vida graças a um raio. E esses dois aí se unem pra pegar a parte do corpo, pra esse zumbizinho ficar completo. E também eles começam a aprender o real significado do amor. E é isso. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a Catherine Newton engoliu esse filme. Ela simplesmente devorou tudo que era necessário e interpretou a Lisa com muito coração. Você nota que a Lisa é uma personagem carismática na medida certa. Ela é inteligente, ela é astuta, ela é culta, ela é corajosa. E acima de tudo, ela é ela mesma. Ela não liga pra opinião dos outros. Entretanto, mesmo que a personagem seja bem criada, os diálogos pra essa personagem e também pra outros personagens no filme, não são bem desenvolvidos. É tudo muito pastelão e não é um pastelão que você daria risada. É um pastelão sem magia, sabe? Não tem aquela vibe de terror. Tanto que eu acho que os fãs mais árduos de terror, que estão mais habituados, vão assistir esse filme e vão ficar um pouco desanimados com o que estão vendo. Se não fosse a performance da Catherine Newton, esse filme afundaria ainda mais. Porque ele já tá a ponto de se afogar. Mas a Catherine sempre dá uma elevada nas coisas que a gente tá vendo. Só que não tem como eu mentir, gente. Esse filme é sem alma. E ele tem uma originalidade, mas ao mesmo tempo falta originalidade nele. Tudo aqui é muito rápido e impreciso. Você vê que o roteiro não teve paciência pra construir as coisas. Você vê que as cenas têm potencial, mas elas nunca chegam a entregar algo gratificante. O próprio Cole Spross é uma mula-muda aqui no filme. Ele não tem uma fala e só murmura o filme inteiro. Deve ter sido o papel mais fácil da carreira dele, pra ser sincero. Já que ele só precisa pôr umas próteses, fazer uma maquiagem e entrar em cena. E aí ele murmura e faz careta. E tipo, eu não esperava nada mais do morto-vivo. Mas eu esperava que ele tivesse alguma essência. Coisa que eu não senti no personagem. Pra dar um exemplo de um personagem que tem essência, assista a Ma Namorada Zubi pra vocês verem como que a dinâmica dos dois protagonistas funciona muito melhor do que aqui. Não que a dinâmica da Cat e do Cole não funcione. Não, funciona. Mas como todo o roteiro do filme não é um dos melhores, no final das contas, acalma que você não cria uma conexão com os personagens. E isso é muito triste. Porque era o que faria o filme funcionar um pouco melhor pra gente esquecer pelo menos o roteiro. Mas não. Porém, destacando um ponto positivo, amei as referências aqui no roteiro pra filmes dos anos 80 e 90. A Diablo teve cuidado em adicionar todas as suas referências. E a diretora estreante, né? A Zelda Williams, teve também todo um tratamento pra colocar isso nas cenas. Então você vai notar os acenos mais indiscretos possíveis. E todos eles são homenagens muito válidas. Que até mesmo se o filme fosse melhor, elas teriam se sobressaído muito mais do que elas sobressaíram. Mas tem muitas referências. Principalmente o final. O final você vai pegar a referência logo de cara, se você gosta de comédia romântica. Mas é uma pena que, mesmo que eu tente ver beleza em Lisa Frankenstein, eu não consigo. Esse filme não funcionou tanto pra mim. Mas em compensação de tudo isso, os figurinos do filme são belíssimos. Eu acho que o departamento aí de design do filme conseguiu criar ambientações legais. A própria estética do filme é interessante. A coloração com luzes neon trouxe uma vibe legal pra toda a atmosfera criada aqui, pra essa personagem da Lisa. Então visualmente falando, o filme é lindo. Não acho ele terrível, longe disso. Eu acho que vai ter gente que vai curtir, acho que tem gente que vai se divertir. Eu vou ficar muito feliz com isso. Até porque, eu repito, ele não é ruim. Ele só não é da forma que eu esperava que ele fosse. Eu esperava outra coisa e não recebi. Acho que as minhas expectativas estavam muito erradas quando eu fui assistir ele. Só que assim, não tem como negar que é um filme esquecível, né? Até quem gostou, provavelmente, daqui duas semanas já tem esquecido dele. Até quero saber nos comentários se vocês gostaram, se vocês também concordam com o que eu disse. Coloca lá embaixo. E se você viu até esse ponto do vídeo, coloca um zumbizinho nos comentários pra saber que você viu até esse momento. E assim, eu acho que esse filme vai encontrar sua tribo na Prime Video, quando ele chegar logo mais. Então, é isso que eu tinha pra falar sobre Lisa Forkstein, sem spoilers. É um filme legalzinho, que não passa disso. Me contem aí nos comentários se vocês pretendem assistir, se já assistiram. Se gostaram do vídeo até esse ponto, deixa o like. Se inscreve no canal para os próximos conteúdos. E a partir de agora, falarei com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, já fica avisado. E agora, vamos falar do final do filme. Mas antes de falar desse final, vamos voltar ao começo. Onde nós conhecemos a Lisa, uma adolescente compreendida que se apaixona por uma criatura. No caso, o Cole Spross. Que foi reanimada por conta de um raio. E aos poucos, foi sendo reconstruído com parte de outras pessoas que eram maldosas ou erradas com a Lisa. E tudo isso era feito numa câmara de bronzeamento. E eu achei essa ideia show. Então, é um ponto positivo do filme, esse conceito da câmara de bronzeamento. Tudo bem que nunca fica muito explicado o rolê dessa câmara de bronzeamento. Mas, enfim. Entretanto, à medida que os policiais se aproximam da Lisa por conta das mortes estranhas que estavam acontecendo ao redor dela. Ela decide acabar com tudo de vez. E assim, em vez dela cumprir a prisão. Porque ela seria, obviamente, presa pelas mortes. Ela decide entrar na cama de bronzeamento e se mata queimada. E esse dia que foi uma referência para a Munição 3. E depois da morte da Lisa, a minha irmã dela, a Taffy e o pai dela choram diante do túmulo. Ah, e só pra lembrar, a madassa da Lisa foi morta pelo zumizinho lá no começo do filme. Foi a primeira morte dos dois. E a cena podia ter sido muito melhor. Achei que não teve o impacto necessário pra gente ficar chocado. Coisa que eu esperava muito desse filme, né? Mas nenhuma cena de morte teve impacto. A classificação indicativa do filme era tão baixa que eles tiveram que limitar essas tais cenas. Tudo foi feito da forma mais básica e leve possível. E isso tira a mágica do filme. E torna as mortes desanimadoras. Até a cena do corte do pinto no final, que foi a cena que a Lisa descobriu que a Taffy tava ficando com o carinho que ela gostava. E o zumbizinho foi lá e cortou o pau dele. Tipo, eu não tava esperando ver o pau, mas eu esperava, sei lá, uma cena mais criativa. Coisa que não rolou aí. Sabe, na nossa cabeça até fica um desenho de como é a cena, já que a gente não viu. Mas a forma com que construíram ela aqui no filme não foi agradável. Até o momento do sangue jorrando na cara das duas meninas, né? Foi legalzinho. Mas depois, gente, aquele negócio ali, a sombra voando. Faltou algo em todas as cenas de morte. Faltou, vamos ser sinceros. E ainda por cima, esse pau recém-retirado foi implantado no nosso zumbizinho, né? Na criatura. E, gente, a coisa mais surreal aconteceu. A Lisa e a criatura fizeram sexo. Foi necrofilia isso. Necrofilia, gente. Ai, que nojo. Que nojo. Só de lembrar, eu já fico assim. Graças a Deus, a cena foi lúdica, porque eu não queria nem pensar que isso tinha acontecido. Mas voltando a falar do final, nós vemos que o filme se finaliza com a Lisa morta-viva, se recuperando das queimaduras da câmara de bronzeamento, creio eu. E na cena do túmulo, tem um raio representando que talvez a criatura trouxe ela de volta à vida, depois ela sai enterrada. E os dois, nesse desfecho, estão num banco de praça e o zumbizinho tá lendo pra Lisa. E antes desse momento, ele não sabia falar, mas nesse momento ele tava meio que tentando falar. Então ele tá começando o processo dele de fala. Então a gente pode imaginar que esses dois mataram mais alguém e roubaram a língua. Ou eles só meio que desacordaram a pessoa e roubaram a língua. Não sei como deve ter funcionado, mas eu sei que tem alguma língua ali. E a gente não viu acontecendo, mas deve ter acontecido alguma coisa. Ou até mesmo só o zumbizinho que matou antes de reviver a Lisa, pode ser. Fica esse questionamento que não teremos resposta. E o filme então acaba sem muito ânimo, com um desfecho fechadinho, mas tipo desanimador. Aquele desfecho nada memorável, mas que foi otimista pros dois. E esses dois provavelmente vão se tornar nômades vivendo em vários lugares. Nunca vão ter uma casa, porque eles provavelmente não vão poder comprar uma casa, já que eles são procurados e tão mortos no caso. Mas eles dois têm um amor um do outro agora. Eles aprenderam o real significado do amor, que é sempre estar perto da pessoa que você ama. Sempre ajudar a pessoa que você ama a qualquer custo. Não é dessa forma que eles ajudam matando as pessoas. Mas é muito sobre amor esse filme, e ele entregou essa mensagem no final. Só que toda jornada pra gente chegar nessa mensagem não foi uma das melhores. É uma história desfuncional, mórbida e esquisita. É isso, né? Queria tanto ter gostado desse filme, sinceramente, eu me esforcei. Eu me esforcei. Mas acabou sendo uma das primeiras decepções do ano pra mim. Mas me contem aí, vocês gostaram? Gostaram do final? Gostaram de todo o desenrolar? Coloca aí nos comentários. Quero muito que apareça gente que gostou pra gente conversar, pra saber o porquê você gostou. Eu quero meio que reassistir daqui a algum tempo pra ver se eu gosto. Sei lá, eu vou me esforçar pra gostar desse filme. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem vídeo de me garotar infernal, coloca nos comentários que eu trago. Deixa o like, que é muito importante. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma zumbizinha no final pra representar a Lisa. A gente já colocou um zumbi no meio do vídeo pra representar a criatura. Agora vai ficar a criatura e a Lisa, um do lado do outro. Quero isso, hein? Gente, muito obrigado por assistirem. Um beijo e tchau.